Luiz e Maurílio Liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Luiz e Maurílio E Zé Neto e Cristiano O que é que é isso? Se eu estou com S de saudade E você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Cheio de balada na cidade